Nesse módulo a gente vai trabalhar exercícios de reforço. Ele vai tratar do skinning, ou seja, é uma estratégia que você olha o texto rapidamente e tenta absorver a ideia principal. Ele te pergunta, não é questão, a leitura do texto permite concluir corretamente que você vê um texto grande e ele quer que você tire uma conclusão dali. Por isso que eu sempre falo para o meu aluno, leia a primeira pergunta, para você ir com foco, ainda mais num texto desse tamanho. Eu já vou ler com a preocupação de o que eu estou lendo, a cada parágrafo, o que eu estou lendo. O título é, cuidar el agua, recurso renovable pero finito. O que ele disse? Que agua é um recurso renovável, porém finito, ou seja, ela acaba, tem fim. Aí ele fala, las altas temperaturas, ou seja, o primeiro parágrafo é basicamente para falar que a agua está sendo muito desperdiçada, principalmente com a abertura indiscriminada das torneiras. No segundo parágrafo, ele vai falar da importância da agua para a gente, para a nossa sobrevivência. E continua falando, cada dia a gente usa mais esse recurso que está se tornando um bem escasso, ainda que pareça mentira, poderá esgotar-se, ou seja, é uma coisa que pode acabar. No parágrafo seguinte, ele fala, só o 3% da agua disponível no planeta é dulce, ou seja, somente 3% é doce. Então, disponível no planeta inteiro. Aí ele fala. E deste porcentaje, os 70% de los casquetes polares, ou seja, nas calotas polares, desses 3% que é doce, 70% está nas calotas polares. 29% se ubica em aquíferos subterrâneos, ou seja, 29% se localizam em aquíferos subterrâneos, e unicamente o 1% restante é fuente superficial, como rio, lago, laguna, arroio. Então, somente superficial tem 1%. Ou seja, a maior parte da água doce disponível está nas calotas polares. E aí ele segue dizendo, fala da Assembleia Geral das Nações Unidas, que designou uma ideia de cultura da água, né? Para ver se a gente incentiva a humanidade a não desperdiçar. Depois ele fala, usa uma palavra muito legal no penúltimo parágrafo, ele fala, na bolha melida, exalorágua, ou seja, economizar água, tá? Economizar água. Continuando com essa política de incentivar a cultura da água, lógico. E por fim, ele fala da ESCO de 2008, que vai levar esse lema de água e de sabor a sostenível, ou seja, água e desenvolvimento sustentável. Fechei o texto, ok. Aí ele pergunta, o que você consegue concluir? Na letra A ele fala, se ele utilizasse um grande volume de água na indústria da agricultura. E não foca nisso no texto, por essa estratégia do skinning, a gente não percebeu isso. B, se há retomado em controle de consumo humano de água? Se retomou o controle do consumo humano? Não é isso que ele enfoca, porque a gente conclui que não é isso. Se as generações de benideiras não resultarão afetadas, ou seja, as próximas gerações não vão ser afetadas, se ele diz que pode sim se esgotar, é óbvio que ela vai ser afetada. Na D, El água é um elemento hídrico de pronta extinção, vai acabar agora? Também não. Na E diz, Casi la totalidad del agua dulce se encuentra los casquetes polares? Sim, a gente percebeu que só tem 3% de água doce e desses 3%, 70% estão as casquetes polares. Então, essa é a resposta certa. Letra E. Então, essa é a resposta certa. Então, essa é a resposta certa. Então, essa é a resposta certa.